Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. E hoje, pessoal, estou num lugar bem especial, num mundo encantado aqui. E vou apresentar para vocês hoje algumas latas com pinturas de retalho. Gente, adivinha onde eu estou? Muitas meninas e meninos aqui já sabem onde que eu estou. Mas para quem está chegando agora, eu estou no jardim aqui da nossa amiga do lado do canal Terapia Verde com Jô Batista. Vim fazer uma visita e vou fazer um tourzão aqui para vocês. Vamos ver aqui as reciclagens que ela sempre está fazendo aqui e mudou muita coisa aqui, pessoal. Então, vim fazer uma visita para ela e vou aproveitar e apresentar para vocês aqui as mudanças que ela fez aqui. Olha lá, gente. Olha lá, gente, ela aparecendo. Olha lá. Gente, ela está aprontando, ela está decapitando, fazendo poda na Letícia, que ela vai fazer um novo arranjo. Meninas, ela não está nem vendo. Vai vendo. Olha lá, gente. Olha. Olha lá, nossa amiga. Olha. Meninas do céu. Pessoal, já vai deixando o seu like aí, ó. Já vai compartilhando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Vamos ver aqui, pessoal, essas pinturas, né, que ela preparou aqui, ó. Essas latas aqui. Gente, muito linda. É pintura de retalho, né? É uma técnica bem legal aí. Eu estou com várias latas lá em casa. Vou estar fazendo essa pintura também. Vou estar copiando aqui da nossa amiga, né? Vou apresentar para vocês aqui, ó, os vazinhos, os mimos dela, vários mimos que ela tem aqui. E muita coisa aqui perto, pessoal. Fique bem ligadinho aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá oi para o povo aqui, dona Jô. Ela está bem focada, minha gente. Bem focada ali, porque ela está aprontando. Já já eu mostro para vocês o que ela está aprontando. Ela está plantando. Olha. 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 Olha isso. Olha só. Ela está aprontando, mas depois vocês vão saber o que é. Por enquanto, deixa ela fazer lá o trabalho dela. E vamos aqui ver de pertinho essas coisas lindas aqui. Vou colocar bem de pertinho para vocês verem aqui, né, as latas aqui com pinturas de retalho. Gente, é uma ideia bem legal. Essa é a melhor forma que tem para você estar aí, né, reaproveitando, reciclando e transformando as suas latas e plantando as suas suculentas, os seus cactos. Pessoal, a suculenta, os cactos, se desenvolvem muito bem plantadas em lata, tá? Vamos lá, bem de pertinho. Ó. Ela tem no canal, tá? De passo a passo. Como é que ela faz essa pintura nas latas, tá? Essas pinturas de retalho. Aí eu vou deixar aqui na descrição para vocês que não sabem, né, como preparar. Como fazer essas latas para vocês irem lá conhecer também e ver como é que ela faz. Para quem ainda não conhece. Porque eu sei que tem muitas meninas e meninos aqui que já conhecem a nossa amiga aqui, né, do canal Terapia Verde com Jô Batista, ó. Olha só, gente, a sororinha de chureque, como é que tá. Olha o caule dela. Já tá um caule já num bonsaizinho mesmo, né, com essa outra linha em ducha aqui. Ó, fica bem legal as pinturas, tá? E além de a gente estarmos aí, né, pessoal, reciclando, reaproveitando e transformando, a gente ainda está ajudando a salvar o nosso meio ambiente. Olha o palette que ela fez somente com essas pinturas também. Aqui já é as pinturas... Eita, deu branco. Olha só. Mas também tem latinhas com pinturas orgânicas. Essa outra pintura é qual mesmo, Jô? Isso aí não. Eu não pintei misturada. Orgânica. Pinturas orgânicas e pinturas de retalhos. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Fica bem legal. Ela fez um palette somente com essas latas. Eu achei que ficou bem legal também, tá? E eu vou mostrar de pertinho pra vocês, gente. A Jô, ela tem várias suculentas aqui. Suculentas bem gigantes. As meninas e os meninos, né, que pediram pra quando eu viesse aqui novamente, pra eu passar devagarzinho. Hoje eu vou passar bem devagar pra vocês verem todas as plantinhas aqui da nossa amiga do canal Terapia Verde com Jô Batista. Olha isso, gente. Quantos arranjos lindos, né? As meninas... Ai, Lu, vai mais devagar pra gente ver. Então tá bom, meninas. Aqui, a pedido, né, que vocês pediram aí, ó. Não vou falar nome, porque vocês sabem que eu pra nome, eu sou terrível, né, gente? Eu com nomes é terrível. Olha que linda, gente. Essa eufórbia, né? Muito linda, né? Ó. Os vasos que ela também faz, tá? Meninas e meninos, vão lá no canal da nossa amiga do canal Terapia Verde com Jô Batista, que lá na playlist ela tem lá os vídeos de passo a passo de como preparar esses vasos tronquinhos também, tá? As meninas que são fãs dos vasos tronquinhos. Vocês vão lá que vocês vão pegar bastante ideia aí com a nossa amiga, tá? Ela tem muita criatividade aqui, muita ideia aí de vasos que ela mesmo faz. Ó. Olha só, gente. Que encanta esse jardim, ó. Muita coisa linda tem aqui. Olha só, as florzinhas, tudo florindo aqui, né? O momento agora, a época do autônomo. Muitas florzinhas aqui se desenvolvendo, né? Ó. Os iônios. Eles ficam muito bem nessa época, tá? Olha só que arranjo lindo, gente. Muito, muito lindo, né? Essa linduchinha aqui também. Eu esqueci o nome dela, gente. Eu tenho ela lá em casa. Ó. Olha eu. Toda vez que eu venho aqui, gente, ó, pronto. Da outra vez eu pisei na merda. E hoje eu já ia batendo aqui não sei na onde. Ó, e a Jô fica rindo da minha cara ainda. Olha só, gente. Que lindo. Esse cacto, né? Ó. Aqui a gente começa a gravar, se empolga e esquece. Né, dona Jô? Pra mim é as meninas de mão. É pra você as meninas de Jô. É as meninas de Jô. Pensa que titia fica besta? É as minhas sobrinhadas. Hoje eu vim ver minhas sobrinhas. Olha só, gente. Que lindo. Essa varinha gata aqui, né? Muito, muito linda. Não sei o nome, não me pergunte. Se tá aí uma coisa, gente, que eu não sei é nomes. Eu já sou complicada pra falar os nomes. Olha só, gente. Ó. Aqui é o palette que está as latas com pinturas orgânicas, tá? E com as pinturas de retalhos, né? Ó. Vou deixar o passo a passo pra vocês verem. Olha que coisa linda, gente. E, pessoal, é sério. Todo mundo que planta suculentas em lata, suculentas, cacto, percebe isso. Que as suculentas, elas se desenvolvem muito, muito rápido, tá, pessoal? Impressionante. A suculenta não tá desenvolvendo? Taca na lata que vocês vão ver. E depois vocês vêm me falar se a sua suculenta não se desenvolveu. Gente, é impressionante. É impressionante, tá? É muito nítido quando a gente coloca uma plantinha, né? Assim nas latas. Ela se desenvolve muito, muito rápido. Olha que coisinha linda, gente. Bem delicada, né? Coisa mais fofa do mundo. As begonhas delas, ó. Esse palette também tá muito, muito bonito. Gente, tem muitas plantas aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que fazer dois vídeos, tá? Vou fazer uma parte e depois eu vou fazer outro, ó. Essas florzinhas lindas. Vou mostrar bem de pertinho todas pra vocês. Vou passar bem devagarzinho pra vocês depois não ficarem brigando, ó. Isso aqui é o mundo encantado da nossa amiga do canal. Terapia verde com Jô Batista. Isso aqui, gente, é uma terapia mesmo, tá? É um mundo encantado das suculentas, dos cactos, dos vasos reciclados, dos reaproveitamentos de lata. Gente, são muitas coisas que dá pra gente aí tá reaproveitando e plantando. E sem contar que a Jô também, ela faz os seus vasos, tá? Ela mesma prepara os seus vasinhos aí de cimento. Ela faz muita coisa, ó. Tá vendo? É muitos vasinhos que ela tem aqui, ó. Tudo vasos que ela mesma fez, tá, pessoal? Todos esses vasinhos que vocês estão vendo ali, aquela prateleira, foram vasinhos que ela mesma preparou. Eu vou mostrar de perto pra vocês. Olha essas latas também que lindas, ó. Tá vendo, gente? Que coisa linda. E as plantas ficam muito, muito bonitas, né? Ó. Uma Ionium, mais outra Ionium. Eu acho que eu tô com uma Ionium lá, acho que eu vou plantar numa lata assim também, pra ver se ele se desenvolve mais. Eu não tenho muita sorte com os Ionium, pessoal. Minha mão não vai com os Ionium. Eles não gostam muito de mim, não. Não sei por quê. Eu brigo com eles, já pus de castigo, já dei carinho, mas não tem jeito. Não vai pra frente não, minha gente. Não vai pra frente, ó. Mais uma lata, umas latas aqui, ó. Com pinturas orgânicas. Tá vendo? Olha que lindo. Cheio de coisinhas lindas, de patinhas de ústio. Olha só, gente. Olha essa daqui, que linda. Olha essas rosetas. Tá muito lindo, né, gente? Essas latas aqui, com essa pintura de retalho. Fica muito lindo, né? Deixa aí o jardim mais colorido, um ambiente mais bonito, né? Ó, latas também de leite achocolatado, tá vendo? Panelas também, gente. Vocês podem também estar reaproveitando, tá? As suculentas, as plantinhas, elas se desenvolvem muito bem plantadas nessas panelas, reaproveitadas. Tá? Olha só. Olha esses vasos que ela mesmo faz, ó. As plantas super lindas. Se desenvolvem muito, muito bem. Tô querendo fazer um teste agora também com os vasos de cimento. Né? Eu percebo que as plantas se desenvolvem muito bem. Eu não tenho muita sorte com os vasos de barro, tá, pessoal? Já tentei várias vezes. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Não consigo. Olha o tamanho dessa planta, gente, nesse vaso. Ó. Olha que coisa linda. Ó. Colher de prata. Ó. Olha a concha dela, que coisa linda, gente. Ó. Ó. As bonecas. Bastante reciclagem mesmo aqui. Vamos reciclar, pessoal. Vamos aí ajudar a salvar o nosso meio ambiente, né? Plantando em materiais que, né? Uniam para o lixo. A gente transforma em lindos arranjos e plantando aí as nossas plantinhas. Vai muito, muito bem, ó. O rabo de gato. Tá lindo. Essa daqui tá pra abrir uma florzinha. Ó. Mais uma boneca. Ó. O vaso que ela mesma preparou também. O vaso bola. Esse é o vaso bola. Ó. Com alguns aionis e algumas fantômes. Muito, muito lindo, né, gente? A Jo é bem criativa, tá, pessoal? Ó. Não sei que planta que é essa. Não sei o nome. Ó. Mais algumas plantas aqui. Meninas, vocês pediram pra eu passar bem devagarzinho. Só que assim. Aqui tem que ter jeito pra poder passar aqui. Porque o negócio aqui, ela fez algumas mudanças. Porém, ficou um pouco estreito aqui aonde a gente passa. Então, tem que tomar cuidado. E eu, como eu fico gravando, eu saio pisando e não saio nem vejo nem aonde que eu tô pisando. Mas vamos lá. Olha só, meninas. Ó. Ó o tamanho que essa daqui também tá, ó. Uma das suculentas que ela tem aqui gigante. Ela também tem bastante suculentas gigante. Eu falo que é a gigantonas. Ó. Aqui foi uma fruteira que ela reaproveitou, tá? E olha aí, gente. Que ideia legal. Ó. Ela transformou todinha a fruteira. E fez aqui esse lindo arranjo aqui, ó. De três andares. Aqui ela colocou as plantinhas mais de meia sombra, né? Porque não pega tanto sol. Né, ó. Bem legal essa ideia, tá, pessoal? E aqui ficou as que mais que pode pegar mais sol, mais claridade, né, ó. Com esse gatinho lindo aqui, que é uma galerinha. Ó. Olha. Olha essas plantas que lindas, gente. Ó. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Que abençoe todos vocês aí. Ó. Outra lata, tá? Bastante lata mesmo, gente. Ó. Olha só essa canoa dela, como tá linda. Linda, né, gente? Aqui também, essa daqui também, ó. Mais alguns vasos que ela mesma prepara, tá? Ó. Vaso melancia, ó. Foi ela mesma que preparou esses vasos, tá? Esse aqui também, ó. Olha só. Que coisa mais linda, né, gente? O mundo encantado. Eu estou, hoje, visitando o Jardim do Mundo Encantado. Agora, olha isso aqui, gente. Eu amo essas fantômes, olha. As rainhas, né? Uma das minhas rainhas que eu cultivo lá no meu cultivo. E é uma que eu amo muito também. Ó. Olha como ela cresceu. Quem lembra, alguns meses atrás, quando eu vim aqui na Jô, que eu filmei essa mesma plantinha. Olha isso, gente. Cresceu bastante, tá? Ó. É as mãos abençoadas da nossa amiga aí do Canal Terapia Verde, né, dona Jô? Ó, mais uma lata aqui. Jô hoje está caladinha ali, gente, porque ela está só aprontando. Fazendo replante. Quando a gente vai fazer replante, parece que a gente está em outro mundo, gente. É assim mesmo. Olha as bonequinhas, os mimos dela, ó. Eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando só os mimos, tá? As criatividade aqui do quintal do Jardim da Nossa Amiga, ó. Ali também, ó. Agora, nesse vídeo, eu quero apresentar mais de perto as plantinhas para vocês. E aí, meninas e meninos, vocês estão gostando do vídeo de hoje? Falem para mim aí. Você que ainda não é inscrito no canal da Nossa Amiga, vem aqui também fazer parte dessa nossa amiga, que vocês vão amar. As dicas, tá? Ver essas plantinhas lindas, ó. As glauca, olha só, gente, que coisa linda. As lezeiras, tá lesa. Ela falou que hoje tá lesa, gente. Olha, gente. É que tem dia que a gente fica meio lesada mesmo. Eu tô lesa aqui de tanta coisa linda que eu tô vendo aqui hoje. Mudou, tá tudo muito lindo. Cada vez que eu venho aqui... É. Tia Lu tá gravando. É. Olha só, gente. Quanto bebezinho só. Olha, gente. Tá cheio de bebê a glauca aqui, hein, Jô? Tá boa de tirar um pouquinho. Apesar que eu acho que fica bonito assim, né? Ó. Olha que vaso lindo. Tá vendo? Não tinha visto esse vaso ainda não, Jô. Eu acho que eu não lembro dele, não. De filto. Ah, muito lindo. É. É. É tudo pra seca, mãe. A mãe tira assim, as folhinhas assim. Ah, bestrada, ó. Aí ela fala assim, ó. Mamãe tira aqui, mamãe. Pra que a Lu vai filmar ela? Mamãe tira aqui, mamãe. É mamãe tira, gente. Pra que a Lu filma, filma. Tia Lu filma essa menina assim de mamãe. É mais a bestrada do que eu, gente. É, mãe. Aí, ó. Pensa. Pensa que parecem umas bestradas. Filma aqui, Tia Lu. Filma aqui. Filma aqui. Aqui. Ó. Aqui, Tia Lu. Olha ela pulando, ó. Olha ela pulando, ó. Olha ela pulando, ó. Essa aí é a dona Júbia, gente. É assim, gente. E mãe querendo aparecer. A gente parece umas doidas com essas plantas. Mas isso é o que, gente? É amor, né? É respeito aí com as coisas de Deus, né? As plantas, a natureza. Como que as coisas de Deus é linda e perfeita, né? Bom, pessoal. Vou parar por aqui. E eu vou mostrar no próximo vídeo mais coisa, tá? Fiquem todos com Deus. Beijos. E tchau, tchau. 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 Tchau.